Quem foi Malco na Bíblia? Malco foi um servo do sumo sacerdote Caifás, cuja orelha direita foi cortada por Pedro na ocasião da prisão de Jesus no Getsemane. A história do incidente envolvendo Malco está registrada nos Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porém, é o Evangelho de João que fornece mais detalhes sobre o ocorrido. A Bíblia diz que na noite em que foi traído, Jesus foi ao Getsemane com seus discípulos com o objetivo de orar ao Pai. Certa altura da noite, ali mesmo no jardim, vieram os homens que receberam a responsabilidade de capturar o Senhor. Esses homens eram guardas do templo que estavam a serviço do sumo sacerdote Caifás. Com eles também estavam os legionários romanos. Malco não pertencia a nenhum destes dois grupos. Ele era um servo pessoal de Caifás. Todos eles foram guiados por Judas Iscariotes, o discípulo traidor que se comprometeu em identificar Jesus. Segundo a narrativa bíblica, Malco estava entre os primeiros homens que chegaram para capturar o Senhor. Os oficiais que integravam a guarda do templo andavam armados e, por vezes, eram agressivos. Quando os homens que foram capturar Jesus se aproximaram dele, Pedro reagiu rapidamente. Ele desembanhou sua espada e cortou a orelha direita de Malco. A espada utilizada por Pedro certamente era uma das duas espadas que os discípulos carregavam naquela noite. Apesar de esse episódio ter sido registrado nos quatro evangelhos, apenas João informa o nome do servo do sumo sacerdote que teve sua orelha decepada. Era Malco. Da mesma forma, João também é o único a informar que foi o apóstolo Pedro quem cortou a orelha direita de Malco. Após cortar a orelha de Malco, Pedro imediatamente foi repreendido por Jesus. Em primeiro lugar, Jesus lhe avisou que todos aqueles que lançam mão da espada, a espada morrerão. Em segundo lugar, Jesus lhe disse que se fosse para alguém defendê-lo, ele teria orado ao Pai para que ele enviasse mais de doze legiões de anjos. Em terceiro lugar, Jesus deixou claro que era da vontade do Pai que ele sofresse, conforme havia sido revelado nas Escrituras. Mesmo em meio a todo aquele tumulto, Jesus tocou a orelha de Malco e o curou. É interessante notar que mesmo na hora de sua prisão, Jesus mostrou misericórdia e compaixão justamente a um daqueles homens que foram prendê-lo. Este foi o último milagre de cura feito por Jesus Cristo em seu ministério terreno que ficou registrado na Bíblia. Mais tarde, uma pessoa que era parente de Malco identificou Pedro como um dos seguidores de Jesus. No entanto, Pedro negou conhecer o Senhor. Muitas pessoas ficam curiosas em saber o que teria acontecido com Malco após todo esse incidente. Será que aquele milagre lhe mudou de alguma forma? Teria ele se arrependido e sido convertido a Cristo? Seja qual for a pergunta, a verdade é que nada mais pode ser dito sobre a história de Malco na Bíblia Sagrada. Obrigada!